E saiu a atualização, e aqui eu já percebo de cara que eu acho que eles mudaram o céu aqui ó O céu tá mais claro, é impressão minha E eu até li no Discord um pouquinho da atualização que eles falaram E eu vi que eles falaram que iam colocar nuvens, só que eu acho que eles não adicionaram Porque o post que eles fizeram faz só 11 minutos atrás Então acabou de lançar a atualização, eu já tô gravando Então eu acredito que daqui a umas 2 horas eles terminem de corrigir os bugs que vai surgir Porque toda atualização quando ela chega tá cheia de bug E também eu tava lendo lá e eu vi que vai ter um portal Vai ter portais agora que a gente vai conseguir craftar pra gente ir pras outras ilhas E eu achei isso muito da hora Porque aí a gente vai conseguir teleportar pros outros lugares Sem precisar ficar pra lá e pra cá, indo lá pro lobby Tem que passar de um por um, só pra chegar na outra ilha E eu achava isso muito paia E agora vai ter isso Então o que é que eu vou fazer? Depois eu vou entrar aqui com a minha conta no computador Que eu acho que só liberou na bancada de trabalho tier 3 Então eu vou tá colocando ali no chão pra eu tá vendo se os portais já tão aqui no jogo E também eu li que é claro né, que os porcos tão aqui Vamos tá vendo aqui nas conquistas pra ver se aqui a gente consegue ver os porcos né Animal name tag Que negócio é esse? Será que vai dar pra colocar nome nos animais? Isso aí vai ser bem legal Eu acho que vai dar Como a atualização acabou de sair eu acho que não carregou ainda É... Me conta aí se você tá evoluindo bem e fala a verdade hein, não minta aí nos comentários Bom, já coloquei aqui ó, a bancada de trabalho tier 3 Com a ajuda da minha outra conta e aqui logo de cara a gente já vê os portais Ó, tem os portais E aqui não tem mais nada não Então vamos tá olhando aqui os portais ó Slime portal Ó, aqui ó, tem todos os portais ó Tem o portal do slime, precisa de slime portal chard Aí tem o búfalo portal, precisa de búfalo chard O wizard portal, que é o portal da bruxa E tem o portal do deserto Eles adicionaram também fragmentos ó Que tem vários fragmentos agora pra poder craftar E eu tava lendo lá e a gente vai conseguir esses fragmentos É... matando os mobs Tipo, se eu ficar matando bastante slime Pode dropar esse fragmento pra eu conseguir craftar um portal E eu tenho quase certeza que dá pra craftar mais de um portal Não tenho certeza disso, mas eu acho que dá pra craftar mais de um portal E como eu acho que é raro pegar esses fragmentos Eu acho que vai dar pra vender E você aí, que é novo no canal, nunca viu meu canal E chegou nesse vídeo aqui ó Já se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você receber todos os vídeos novos de Roblox Island Porque se você gostar, você continua assistindo aqui os meus vídeos E vindo aqui na aba vídeos Você pode tá vendo os diversos vídeos que eu tenho aqui sobre Roblox Island E eu avisei dessa atualização Então se você quer saber de mais spoilers Se inscreve aqui nesse canal E não perde mais nenhum vídeo novo Aumentei aqui a qualidade gráfica do jogo Tô aumentando E não tá mostrando as nuvens Eu acho que eles ainda não adicionaram as nuvens E... Eu acho que nas próximas horas é que eles vão terminar de adicionar tudo Pra ficar tudo certinho E bem, o que que eu vou tá fazendo? Agora com a minha outra conta, eu vou tá farmando Porque eu consigo mexer no computador Com mais facilidade E eu vou tá farmando muito com as vacas Pra eu subir vários níveis E conseguir o nível 31 Que é o necessário pra eu tá pegando o porco Assim que eu conseguir, eu vou tá gravando um vídeo Mostrando como é que o porco é A mecânica dele E ensinando a você como é que pega ele de uma forma mais fácil Porque eu já vou ter pegado lá na minha outra conta E eu vou ter uma experiência pra ensinar a você E se você não quer perder esse vídeo, já deixe seu like E se inscreve no canal Porque eu também vou trazer o vídeo do portal Eu vou também tá farmando lá nas outras ilhas Pra eu conseguir esses fragmentos Aí eu digo pra vocês se é raro Se é muito difícil Como é que é que pega também esses fragmentos Então pra isso você precisa se inscrever no canal E ajudar o sininho Pra receber a notificação dos próximos vídeos Então faz isso aí Continua assistindo meus vídeos aí Tem dois vídeos aqui na tela pra você ir lá assistir Espero que tenham gostado do vídeo e... Fui!